O que é vista paradisíaca né minha gente? A riqueza da língua, o que que você quiser? Sim, pode ser esse vídeo vai ter um pouquinho de vento Porque a gente está na praia, né? Nordestina, tudo isso é pra evitar Tudo isso tá olhando, tudo isso tá bom Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, eu sou a Rosinha que estudou português E como? Eu estou agora em Nordeste Você sabe isso perfeitamente Porque meu canal invadiu Não, não eu invadiu Porque meu canal foi invadiu Pelos vídeos provando comida Nordestina, provando coisas pernambucanas Meu vlog de Pernambuco Vídeo de Maceió Muitos vídeos E no algum momento eu comecei receber Mensagens das vocês Cadê a tapioca? Cadê a tapioca? Realmente, cadê a tapioca? Eu parei pra pensar e parei Nesse lugarzinho aqui no meravilloso E comprei diferentes tapioca Para gravar agora mesmo E dividir com vocês Porque eu percebi que aqui no Nordeste Tapioca é super diferente de São Paulo Eu não provei ainda Como eu posso explicar? Deu uma vez em São Paulo quando eu comei alguma tapioca de queijo Só que tapioca com queijo Cheguei aqui em Nordeste E... Tapioca com coco Com queijo Com presunto Com marango Com leite condensado Com doce de leite Com banana Com babacaxi Carne de sol Alguma coisa caiu em mim Então eu não tenho interesse para essa coisa Bora gravar Tamaño grandão E isso é só metade de tapioca que eu comprei Aqui tem aquele famoso carne de sol Que coisa mais diferente de tudo nesse mundo Quero abrir e mostrar pra vocês Pode ser vocês nunca nem ouviram sobre isso Mas... Tapioca com carne de sol Todas essas coisas salgadas E com coco Tá pra comer, gente Porque esse coco não é doce Ele é tipo... Farofa de coco Alguma coisa Como farinha ou farofa de coco Caprichou na carne, né? Nossa! Isso é muito gostoso E superentemente único Nossa! Eu não sei explicar pra vocês, meus queridos Pra alguém que come tapioca Sua vida toda Sua vida inteira Não existe nada assim Como não tem mandioca Não tem todas essas... Raízes, raízes, né? Então, não dá pra produzir isso lá na Rússia Na Europa, em geral Por isso, para nós Realmente alguma coisa da outra planeta Amor, I love you Amor, I love you Nossa, bem leve Lunch Muito gostoso Quem poderia saber que, wow, gostar realmente Coco com carne? Gente, se vocês não provaram Coco com carne ainda Resolve isso, por favor Próxima lindona gostosona É sabor pizza Coco Queijo, presunto E algum molho com ervas Tem cheiro extremamente bom E sabe o que me mais chocou com tapioca aqui? Que ela é verdamente macia Não sei se vocês podem ver Se vocês podem entender Mas ela é macia, tipo Ela é super, tipo Essa tapioca é super macia Ela é como pauzinho Pãozinho? Sim, como pau de forma Alguma coisa assim Jesus Bora pra mar Cadê a entrada? Cadê a entrada? Cadê a saída? De qual pedaço tem que A camisar? Ele não tem que ter aberto Brasil e Itália finalmente juntos E misturados E em harmonia Hummm Muito bom Porque eu estou tão surpreendida Sobre a tapioca Porque um vez Mãos amigos brasileiros Aqueles que moram na Rússia Eles trouxeram tapioca para a Rússia Para fazer essas coisas Tapioca, né Lanche E dar pra provar para as pessoas Mas acho que o cozinheiro misturou alguma coisa Acho que alguma coisa saiu errado E por algum momento Essa tapioca Que a gente comeu lá na Rússia Ela era um pouco como explicar para vocês Não é mesmo no jeito nenhum Não é mesmo no jeito nenhum Claro que porque a gente não usava ingredientes Todas vezes não tem carne de sol Não tem coco lá, né Então foi um pouco papel Foi um pouco papel Foi tão fina E tão cracante Foi tão dura Aqui agora Pelo amor de Deus Isso é o puro pauzinho Não sei se eu posso comparar isso com pão Mas é outra camida Isso é outra camida Então eu tinha uma impressão do tapioca Que eu nunca me nunca Tipo eu acho que eu nunca me nunca Porque não dá para cozinhar fora do Brasil Tal mesmo bom como mais era Aqui, né Isso é outra conversa Valeu! Ele concorda comigo Ele concorda comigo Pizza com coco A gente tem que ensinar italianos Coco na todos os buracos Desculpa Eu vou pedir algum soquinho Para... Um pouquinho Mas não dá para parar, gente Isso é muito gostoso Vocês não podem imaginar Eu juro para vocês Vocês não podem imaginar Como que é Comer Tapioca Pela primeira vez Na sua vida Quando você Não é criança Quando você já é pessoa adulta Comer tapioca Pela primeira vez Na vida E É coisa alienígena Quase Quando você nunca Proveu isso Antes Mas é legal Justo Justo Legal Capricharam 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 No... Richearam Bastante Hum Não tem nenhum sabor Assustador Só Você tipo Come alguma coisa Nova Alguma coisa nova Absolutamente Não existe Nada nesse mundo Parecido com copioca Nesse jeito É única coisa Bebida do Deus E tal grande Os funcionários fofos Recomendaram Caju Com abacaxi Refrescante Gente E tal Caju Caju Que bom Esse tipo de coisa Estão caindo da Coqueira Hum Pelo amor de Deus Eu estou pronta Para Pioca doce Vocês acham que isso Só lancha Não Tem doce Também Eu só não lembro qual que é Qual que é O que é O que é A vida Leite condensado com maranga Coco Maranga E leite condensado Bora provar Bora provar Eu estou curiosa É coisa única Quer comer salgada Come salgada Quer comer doce Come doce Quem comer sem nada Come sem nada Com coco Sem coco Não deu Hum Eu nunca comi doce Tapioca Nenhum vez na minha vida Nem pra ver Não, nunca, nunca Nunca Nenhuma tapioca doce na vida Essa vai ser Primeira Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Na verdade eu não sei Eu não sei qual eu gastei mais Salgada Ou doce Meu Deus Eu acho que eu escolhi melhor Combinar sal Porque leite condensado Combina incrível Amelde com maranga E coco Com leite condensado Ele como que é Sabor do seu Momento intriga Intriga verdadeira Porque aqui as pessoas Me falam que Às vezes no Brasil A gente chama isso No tapioca Mais uma vez Vocês tem diferentes nomes Para absolutamente a mesma coisa E eu estou super curiosa Tipo aqui no nordeste é tapioca Em São Paulo também era tapioca Mas também vocês chamam beiju 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 Como se fosse beiju Isso é beiju Beijuca Que viagem é essa véi Beiju Desculpa É um pouco engraçado Beiju, beiju Onde você mora Como vocês chamam essa comida Isso é Beijuca A tapioca Alguma outra coisa Mandioca Alguma outra coisa Aipim Teterita Tem macaxeira Nossa senhora A riqueza da lingua O que que você quiser É? Isso é uma beijuca Isso é uma beijuca Hum É muito bom Hum Hum É com esse suco Até melhor Hum Tô no paraíso Minha gente Mais uma bomba gostosa É grande É banana Doce de leite e coco Eu estou já cheia Mas eu quero provar Porque esse parece super gostoso Brasileira Camila Tapioca Tapioca Tapico Eu falei tapico Sério Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá saúde e benefícios bom demais da hora hoje eu quero esperar eu vou pular um pouco para ter mais espaço com essa banalha de leite uma mora agora minha preferida bom isso foi maravilhoso e isso minha gente priorita preferida para preferir a favorita prefarei preferida muito complicado eu amei absolutamente isso é muito gostoso sem piadas sem dúvidas sem exagerações isso é muito bom e muito legal eu sinto como eu descobri alguma comida nova que não existia no meu mundo antes e agora existe beijo no coração deixe o likezinho se inscreve no canal e assista outros vídeos das minhas aventuras nordestinas tchau tchau